Olha, o ser humano tem uma enorme necessidade em função dos seus alvéolos pulmonares estar sempre lubrificados. Nós vamos falar de uma indústria, a gente veio até a Itu para falar de um parceiro, de um amigo, o Jamir Dajir, que faz parte, um dos diretores da Dorja. A Dorja que é um dos três maiores, uma das três mais importantes empresas de inaladores do país. Que bacana a tua instalação, parabéns pela tua estrutura. Eu acho que estamos entrando num momento muito importante dos inaladores por conta da sazonalidade e o teu produto salva vidas. Realmente essa época aqui é a época de pico de venda, começa o outono junto com o inverno. E nós montamos essa estrutura há um ano, crescemos, viemos numa estrutura bem menor do que era na Lapa, em São Paulo. E hoje nós estamos aqui na cidade de Itu, onde tudo é grande. Inclusive as instalações da Dorja. As instalações da Dorja também, ficaram super dimensionadas, mas que acreditamos nesse país. E é muito importante isso, né? Eu estava fazendo uma entrevista, algumas entrevistas com estrangeiros, eles acreditam mais no país do que a gente brasileiro, do que nós brasileiros. E olha que negócio interessante. A Dorja tem hoje um dos aparelhos, a Medicaid, mais modernos do mercado. Eu estava fazendo uma entrevista com sua filha, a Marcela, e a representatividade, a tecnologia do seu produto é muito legal, né? É, realmente. Nós não somos a maior empresa do setor, mas estamos evoluindo ano a ano. E esse ano estamos lançando o inalador com membrana tipo mesh. Ela é com duas baterias e trabalha silenciosamente. É um novo conceito em inalação. A história da Dorja não começou aqui, né? Essa família começou com o seu Jamiro, o pai do Jamiro, há 65 anos, desde 1949, com uma representação. E hoje, com a irmandade do Olival, Jamiro e agora a Marcela no trabalho, fazem desta família uma história, um case de sucesso. Eu estou parabenizando a todos vocês pela iniciativa de aumentar o projeto, de ter uma empresa hoje fazendo frente ao progresso. Não é isso? Parabéns pelo trabalho, viu? Obrigado pela visita. Acreditamos nesse país, acreditamos nos projetos. A família acredita no Brasil e estamos investindo nossos recursos todos aqui. E acreditamos que o mercado vai reagir e vai crescer nesse país. Palavras de um empresário e a gente fica muito feliz de poder ter mostrado para vocês mais uma empresa brasileira que acredita. E nós vamos lá. Parabéns, viu? Muito obrigado. Obrigado a você, Carlos, pela visita. E a gente continua. Até já. Obrigado. Obrigado, Carlos.